Homem usa calcinha no lugar da máscara e é expulso de voo. A companhia aérea United Airlines expulsou de um avião na quarta-feira, dia 15, um passageiro que usava uma calcinha no rosto como máscara. Antes da decolagem de seu voo entre Fort Lauderdale, na Flórida, e a capital dos Estados Unidos, Washington, de acordo com a imprensa local, Adam Genet, de 38 anos, colocou a lingerie no rosto no lugar de uma máscara para ilustrar o absurdo. Da lei federal que obriga os passageiros de aviões a usar máscaras. Para ele, não faz sentido pedir aos passageiros que usem máscara, até que o avião alcance a altitude de cruzeiro, se em seguida podem tirar para comer ou beber. A medida é tomada até que os filtros de ar das aeronaves façam a filtragem necessária para obter mais segurança. Um vídeo filmado por outro passageiro, e exibido pela imprensa local, mostra o momento em que o funcionário da United informa a Genet que ele não poderia viajar com a calcinha vermelha cobrindo seu rosto. O homem pergunta então por que não pode voar, e quando respondem que ele não estava cumprindo as normas, ele deixa o assento e sai do avião. Em entrevista, Genet afirmou que vários passageiros deixaram o avião depois que ele foi expulso, em sinal de solidariedade. A United Airlines se manifestou sobre o incidente por um comunicado. O cliente claramente não estava cumprindo a lei federal sobre máscaras, e apreciamos que a nossa equipe tenha resolvido o problema em terra antes da decolagem. Evitando qualquer interrupção potencial no ar, diz a empresa. Obrigado. Obrigado.